Marcas eternizadas, dores que sempre vão agonizar Cartas que são apresentadas, fazendo talvez amenizar Eu perdi tudo e não, não vai, não vai voltar Um pequeno jovem navegando sozinho Plato de sangue e ódio em seu caminho Eu não tenho tanto pra escutar, eu não vou dizer Eu não tenho nenhum inimigo Me torno frio sem amor Eu não posso mudar quem eu fui Nem curar quem machuquei Mas o bem decide pregar E me tornar um novo alguém Essa é uma carta aberta pra você Mesmo que você já não esteja mais aqui E alguém nunca mais Eu iria seguir o seu exemplo de paz Já faz um tempo que eu não tô dormindo bem As cicatrizes nunca curam, demônio sempre me assomba Feche os meus olhos e o escuro talvez me faça tão bem Eterno vagante, sem rumo, caminhando pelos sonhos Eu chorei vingança pelo que você fez Mas eu não entendo qual foi o motivo Mas os companheiros morto de uma vez Repete-me e diga por que que fez isso Eu vou voar dela bem na minha frente Eu carrego um fardo de não protegê-la Eu mesmo não morto, eu sinto em minha mente É como se nada tivesse mais vida Cartas, me dói tanto assim te ver Cartas, eu sigo por mim e por você Cartas, a vingança me tem Pois foi o que eu escolhi Escrevi pra me lembrar de vocês E minha mente carrega tudo de uma vez Fada do avaga Essa é minha marca Seguimos vagando Por um caminho repleto de Sangue Pois tantas dores causei E continua a vagar Que eu já passei Estas me fazem sempre lembrar Me procuro um caminho onde não vou mais chorar As vidas que eu vi indo não tem como retornar O que me resta é escrever Cartas, vai eu seguir sem a camisa Cartas, a vingança é meu abrir Cartas, não vejo mais um sorriso Pois eu já perdi tudo Esse caminho que escolhi rumar Não dá mais pra eu voltar Láminas No lugar de abraçar Só sei cortar Lástimas E no lugar de abraçar Eu vi você me entregar E me deixa E me deixa Largar Daqui E hoje Busco tudo que eu perdi E venci Deus matei Tudo pra ter de volta o que sempre Era pra ser meu E agora cheiro a sangue Meu olhar é de morte De morte As espadas mantém O nosso entre o meu e o bem O bem, o mal e o bem E se o passado traz o ódio que deixei pra trás As espadas do corte que tem E o caminho que me sinto bem Em meio a cortes, espadas e mortes e mágoas o caminho traz Um sentimento tão leve e pura necessidade é o que faz As espadas cheias O que ter de morte na noite traria E se a morte fosse sua, que peso que isso teria? E se o escudo viver Através da morte Seguimos vacando Por um caminho repleto de Sangue Pois tantas dores causei E continua a vagar Que eu já passei Cartas me fazem sempre lembrar E procuro um caminho onde não vou mais chorar As vidas que eu vi indo não tem como retornar O que me resta é escrever Cartas Vai eu seguir seu caminho Cartas Se a mudança é meu abrir Cartas Não vejo mais o meu sorriso Pois eu já perdi tudo E esse caminho que escolhi rumar Não dá mais pra eu voltar Outro Por um caminho que escolhi Porque eu já perdi tudo E este caminho que escolhi Entra